Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje gente, trazendo um vídeo pra vocês acabei, como vocês viram no título aí, eu comprei um jogo, tipo uma edição aí rara de um jogo do Nintendo Switch eu vi que esse jogo aí no Brasil ele custa, tá aí uma média de entre 500 a 700 reais e eu paguei a bagatelinha de 39 dólares, que se você for fazer a conversão, pode fazer a conversão se quiser esse aí vai dar aí uns 200 reais, 200 e pouco com taxa, gente, tá aqui, acabou de chegar, ó aqui vamos abrir juntinho, esse vai ser só o unboxing dessa caixa, né meu amor? Pode ser só o unboxing dessa caixa? Pode. Pode? Porque eu não sei se eu quero abrir, sabe? são de colecionador, né? Não é bem de colecionador, assim, mas é uma edição meio difícil de encontrar e eu acabei conseguindo, eu sei que de repente em algum lugar, acho que você consegue, mas pelo preço, né? eu achei muito bom, isso aqui, Toki Retro Collector Edition gente, como eu tenho falado aqui no canal, né? Vou deixar aqui para o pessoal ver legal como falado aqui no canal, eu gosto muito de retro gamer, gosto bastante de retro gamer eu gostei muito dos anos 90, né? Eu achei que foi bem diferente, né? a parte de jogos, do que a gente tem hoje em dia, nem se compara a geração, né? eu comprei esse aqui, eu sei que não é um retro gamer, mas ele lembra e você vai entender o porquê, né? ele é um joguinho, na verdade, ele é uma versão, né? Eu pesquisei um pouco, pouca coisa desse jogo mas eu vi que ele teve uma versão para os consoles gerações passadas, aí lá nos anos 90 e aí aqui ele é a versão de Nintendo Switch, então tem uma caixinha, tem a luva, vou mostrar para vocês em detalhes isso aqui é uma luva e você desliza, ó, essa luvinha aqui, nem eu imaginava que era assim e vem esse plá, vem o lacrado, ó, para mostrar que é lacradinho, bem bonitinho e aí essa versão, o que ela muda das outras versões? aqui ela vem com uns negocinhos de papelão que você monta e vira um arcade para você colocar, como se fosse um cliperama, você colocar o seu Nintendo Switch aqui e jogar com ele aqui nesse papelãozinho muito legal, achei bem legal, ele também vem com adesivos alguns litographics, que eu não sei muito bem, deve ser alguma coisa assim de ir mostrando um pouco sobre a arte do jogo vem com livro em quadrinhos aqui também para vocês bom, o jogo parece ser meio interessante, esse aí é o final do vídeo então? porque eu não vou abrir essa caixa e tá tudo certo? eu sei que sabe vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir aqui, vamos abrir essa caixa, né gente? vamos lá bom, vamos começar o processo de unboxing aqui, né? vamos fazer com muito cuidado para que não estrague a embalagem vamos lá, muito cuidadinho muita atenção eu estava relutando se eu abria, se eu guardava, né gente? é bom, né? pensar no futuro, na aposentadoria hoje em dia vocês estão vendo os preços dos jogos aí como estão, né? então às vezes você tem um jogo lacrado, um jogo legal lacrado você consegue um bom dinheiro no futuro mas ah, sinto muito, eu vou abrir, vou jogar eu tenho esse... quero jogar, quero ver esse joguinho achei bem legal a gameplay, então sinto muito bom, vou jogar aqui o plástico para lá vamos ver como é que vem eu vou colocar então a luva, gente eu vou colocar a luva para cá, para cima para eu ter mais espaço, tá bom? aqui a opção, tá ótimo então vem cá, aqui ele parece que desliza abre uma caixinha aqui pelo que parece olha lá, abriu a caixinha aqui então abre dessa forma então aqui temos a mídia física, né? a mídia física do jogo normal Nintendo Switch então é mais um aí para a minha coleção isso que ele não estava na minha lista de coleção mas eu acabei querendo colocar ele depois queria saber um pouco dele aqui temos nossa, um livrinho bem legal novembro de 2018 olha só que bacana um livrinho esse aqui acho que é um livrinho em quadrinhos contando um pouco da história e tal nossa, tem parte ah, tem duas histórias, né? então é uma aqui dessa forma e outra assim muito legal, olha só tem aqui a história em quadrinhos tem aqui um negócio, um card, né? assinado, olha que bacana 2018 Tolkien e Mirro setembro de 2018 olha que legal muito legalzinho mesmo também vou colocar para cá e aqui tem a parte de adesivos e foi da época que tinha adesivos nos cadernos, né galera? vinha adesivo no caderno para a gente colar em um lugar aí e a gente acabava colando no próprio caderno, né? isso era muito doido aqui mais um card, olha uma arte do jogo bem legal também também assinado bem legal aqui que a coisa fica legal aqui veio olha, ele vem de um jeito que você não precisa rasgar o plástico olha que interessante ó, aqui é o papelão que monta então vamos fazer assim vou guardar isso aqui de volta na caixa para não estragar não sujar nada, né? certinho, bonitinho vou colocar de volta na caixa o adesivo até colocar o jogo aqui nós vamos ver depois vou fechar aqui vamos ver como funciona essa parte aqui ele vem como se fosse com um ziplock aqui, ó a gente abre vamos ver o que tem aqui dentro bonitinho muito cuidado com muito amor muito carinho vamos lá aqui vem essas borrachinhas provavelmente para ajudar a montar aqui do jogo, né? não é parece um papelão parece tipo uma madeira é, parece uma madeira diferente, né? olha só que legal parece que é madeira, gente eu achava que era só um papelão mas pelo que está parecendo a madeira aqui, ó laterais vem com uns negocinho aqui, ó você destacar colocar e vem aqui o manual de instrução é, tipo uma EDF assembly of the arcade cabinet como que você monta ele diz aqui como que monta então começar a montar aqui para o vídeo não ficar muito longo vou fazer um corte vou montando aqui e mostro para vocês depois o resultado bom depois de aproximadamente 2 horas e 49 minutos aqui estamos que não foi fácil montar mas deixei eu não até não coloquei todas as borrachinhas que vem aqui não foi fácil montar isso aqui não, galera e ó uma olhadinha como eu falei é tipo de madeira é tipo uma madeirinha MDF sabe então tá aqui bem legal para fazer como se fosse o fliperano então já estou aqui com o meu Nintendo Switch vou colocar ele aqui mas a gente tem que abrir o jogo né tem jeito tem que abrir o jogo tem jeito tem os lacratos já começou agora já termina né, cara então vamos colocar lá vou abrir aqui o jogo pelos nossos joguinhos padrão Nintendo Switch então vou colocar o jogo aqui no meu Switch rapaz o Animal Crossing estava até grudado aqui de tanto que rapaz vou falar para vocês agora montadinha aqui ó galera parece que é um fliperão mesmo eu estou aqui com os Joy-Cons né estou usando eles vou Start Software aqui a New Update não eu quero Start Software eu só quero jogar na minha continha aqui vou mostrar um pouquinho só de Gameplay não vou mostrar muita coisa mas galera ficou muito legal opa olha lá como é que pula aqui pula assim ó opa peraí cara opa sorte minha opa já mano vamos ter tomar cuidado opa de novo cara eita maluca aqui Gameplay aqui o cara não é bom não mano de Gameplay opa eita rapaziada não vai dar não se eu for fazer game se eu for fazer vídeo só jogando aqui não vai dar é difícil acho que era mais fácil deixa eu ver ó eu já sabia que jogo nossa mas eu morri como cara como que eu morri eita linguiça ó esse joguinho aqui não parece ser um joguinho fácil não hein mas olha que legal que ficou a forma pra você jogar parece realmente ficou muito legal parece um fliperama mesmo e com a tela do Switch OLED eu não sei se vocês conseguem ver a qualidade que tá essa imagem tá muito mas muito legal ainda bem que eu abri eu ia me arrepender se não tivesse aberto provavelmente mas eu vou vamos ver se eu compro outro e guardo né quem sabe eu faço uma aposentadoria né não sei né porque hoje em dia os jogos né estão valorizando os jogos antigos hoje não é antigo não é tão antigo não é tão é raro mas não é raro né no Brasil você encontra por 500 700 reais aqui você ainda encontra por 40 dólares mas vai que e some no mercado aí valoriza né galera bom espero que vocês tenham gostado do vídeo desse meu unboxing desse joguinho bacana aqui agora eu vou jogar um pouco pra minha esposa aqui se divertir um pouco se você curte esse tipo de vídeo deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal agora tamo junto fui